Estamos aqui hoje, junto aqui com todo mundo, para a gente estar aqui expressando todo o nosso rechaço, todo o nosso repúdio a isso que está acontecendo lá na Palestina, a isso que está acontecendo em Gaza, mas também a gente está vendo acontecer agora na Cisjordânia, a gente está vendo o quanto depois desse cessar-fogo que a gente viu, como o Estado assassino de Israel vem avançando e vem intensificando os ataques. A gente está vendo uma série de situações e cenas escabrosas ali, assim, para além dos mais de 16 mil palestinos que já foram assassinados, desses mais de 8 mil que são crianças, a gente está vendo situações de sequestro, de tortura, cenas que a gente está vendo que mostram o quanto aquilo que Israel está fazendo com todo o aval das potências imperialistas, especialmente os Estados Unidos, é, na verdade, um grande genocídio, é, na verdade, um grande massacre e extermínio étnico da Palestina e da população lá na faixa de Gaza. Então, a gente é fundamental...